Com certeza você já passou por algum momento que você teve que dizer para si mesmo que não ia mais fazer isso ou aquilo e pouco tempo depois você se pega fazendo de novo. Com certeza você já passou por uma situação onde você prometeu para si mesmo que ia mudar, que ia fazer ou que não ia fazer alguma coisa e de repente você se sabota. E é sobre isso que eu quero falar hoje, de você se respeitar, de você olhar para si mesmo e dizer eu preciso tomar uma decisão e ir até o fim com essa decisão. Quero falar um pouco sobre isso, eu quero falar sobre não existe caminho fácil. Oi conectado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu já quero pedir para você que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. E se de fato esse vídeo, essa palavra fez algum sentido para você, eu peço que você faça isso com todo o coração, compartilhando com amor, porque o objetivo aqui é levar a palavra de Deus, é dar um conselho da parte do Senhor para o maior número de pessoas. Durante muito tempo eu já vi muitas pessoas passando um tipo de método para você ter mais sucesso na vida. Métodos até muito bons, métodos, estratégias para você ser alguém de sucesso. No mundo espiritual ou de forma espiritual, também já vi muitas pessoas chegarem e dizer que existe uma forma, tipo uma fórmula secreta, quase isso, de você buscar a Deus. Uma forma mais fácil, um caminho mais curto, uma forma que você vai sofrer menos, uma forma que você vai alcançar maiores resultados. Se tem alguma forma melhor e mais prática de alcançar a intimidade com Deus, é válida. Mas estudando um pouco e observando um pouco a vida de muitas pessoas, eu percebi que não existe caminho fácil para o sucesso, tanto natural, profissional, como até mesmo espiritual. Quando eu falo de sucesso espiritual, eu estou falando, na verdade, de conquistar uma intimidade com Deus, um relacionamento mais profundo com Deus. E também no meio natural, no profissional, é de você alcançar maiores resultados na sua empresa, nos seus negócios. Mas não existe caminho fácil. E no final das contas, você vai precisar ter uma coisa muito importante que se chama domínio próprio. É um princípio que vale em qualquer área, seja você cristão ou não. Você vai precisar de domínio próprio para manter a sua família de pé. Na hora que você poderia desenvolver uma discussão, uma briga, você, na verdade, precisa de um domínio próprio para manter a situação e resolver da forma mais madura possível. Você precisa de domínio próprio para administrar uma empresa, porque senão você vai querer gastar o dinheiro que entra com qualquer coisa. Você não vai ter controle. Você precisa de domínio próprio para buscar a Deus, porque vai chegar horas que o pecado, a tentação vai bater na sua porta. E se você não aprender a se respeitar e dizer, não, eu não vou, eu não vou por aqui, eu não vou fazer isso, eu não vou contra os meus princípios, os meus valores, eu não vou ceder à tentação. Se você não estiver pronto para isso, você nunca vai alcançar o que você quer. Você nunca vai alcançar o padrão ideal para a sua vida, que é um padrão divino. Muitas pessoas ficam falando, ah, deixa eu te mostrar um caminho mais fácil, deixa eu te mostrar esse caminho mais largo, mais fácil, um método melhor, que você vai sofrer menos, você não precisa sofrer tanto. Olha, me desculpe aqui em falar aqui para vocês, mas na verdade é que não existe caminho fácil. Ou você aprende a dizer não para si mesmo, ou você nunca vai alcançar o que quer. Você nunca, ó, por exemplo, você quer ter muito dinheiro. Se você não aprender a dizer não e é economizar, cara, eu queria fazer uma viagem, mas eu vou dizer não para essa viagem, porque eu preciso economizar para conquistar algo melhor e maior lá na frente. Se você não aprender a fazer isso, você está ferrado. Se você não aprender a dizer não e não aprender a tomar decisões sérias e ir com essa decisão até as últimas consequências, você nunca vai chegar em lugar nenhum. É interessante que quando eu olho para Jesus, eu percebo que nem o próprio Jesus fazia sempre o que ele tinha vontade de fazer. Em um certo momento, Jesus está ali com a multidão e algumas pessoas chegam para Jesus, fazem algumas perguntas e Jesus pega e afirma. É interessante que ele fala, a minha vontade agora é fazer a vontade do meu pai. A vontade de Jesus naquele momento, na hora que ele estava ensinando, ela cumpriu o propósito. Só que depois, no Monte das Oliveiras, na hora que ele estava suando sangue, numa profunda angústia, porque ele sabia que ele ia ter que enfrentar a cruz, ele chegou para Deus por seu próprio pai e disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade nesse momento, mas que seja feita a tua vontade. Jesus deixou muito claro que ele não estava vivendo pela sua própria vontade, aquilo que ele estava sentindo no momento, mas ele estava vivendo por princípio. Sabe como é importante você respeitar a sua decisão? Assim como Jesus tomou uma decisão de cumprir o propósito até as últimas consequências, eu e você também precisamos entender que nós precisamos tomar uma decisão, de dizer não, 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 eu não vou mais errar, eu não vou mais viver isso e acabou. E vai doer, e vai sofrer, a carne pode gritar, pode gemer, mas você não vai negociar os seus princípios, os seus valores e ponto final. Só assim nós vamos ter o resultado que Deus quer.